O eleitorado brasileiro, ele vem amadurecendo, e amadurecendo muito rápido, até, desde 2018. As pessoas não estão tão mais ligadas nisso de, ah, pautas femininas, só voto em candidato que tiver pautas femininas. Não, cansou um pouco, saturou um pouco. As pessoas o que estão querendo é ver uma mudança mesmo, depois dos escândalos de corrupção. O que o brasileiro quer? O que a mulher quer? Que um governo governe pra elas ou governe pra todo o país, pelo bem do país, pelo bem da economia? Porque a economia indo bem, porque as coisas funcionando no Brasil vai melhorar não só a vida das mulheres, mas a vida de todos ao nosso redor. Então o que as pessoas querem? Tanto homens quanto mulheres. Votar em candidato que não roube, votar em candidato que faça o país crescer, que faça a economia crescer, como vem fazendo o Bolsonaro. Claro, querendo ou não, você concordando ou não, o Brasil é um dos países que surpreendeu positivamente após a pandemia. Ninguém apostava que o Brasil conseguiria se recuperar da forma que vem se recuperando. Então isso tem muito peso atualmente. As pessoas não estão mais tão imaturas politicamente. As pessoas não pensam tanto em, ai, as mulheres, ai, porque eu sou homens. Não, as mulheres querem mudança de fato, as mulheres querem dinheiro no bolso, as mulheres querem oportunidades. E não tanto essa divisão entre homens e mulheres. Então, respondendo a tua pergunta, se eu acho que mulher vota diferente de homem com outras pautas, eu acredito que não. Que atualmente o brasileiro está unido por um bem maior, por um bem anticorrupção, por um bem, um avanço, né, no país. Para o Brasil se tornar uma potência, porque o Brasil tem tudo para ser uma potência mundial. O que falta é esse amadurecimento que já está acontecendo de fazer uma limpeza de fato no Congresso Nacional e colocar parlamentares que vão parar de pensar só no seu bolso, só no seu bem-estar, só no que é melhor para eles e no seu poder e pensar no país. Porque o problema do Brasil é a corrupção. Então, a gente tem riquezas naturais, riquezas suficientes para fazer que o país, o Brasil, seja respeitado no mundo. Fabi. A Zoe, ela fica muito exaltada no discurso dela, querida. Eu sinto muita emoção, muita emoção. É emoção, porque eu acredito no que eu falo, eu não sou hipócrita, eu tenho a convicção do que eu defendo. E cubano, Fabi.